Nós estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Dom Alberto que está neste tempo de viagem, portanto mais uma vez me deu este grande prazer de poder falar ao seu povo, falar a toda a nossa igreja, nessa grande responsabilidade, portanto, de refletir temas que dizem respeito a nossa pastoral, dizem respeito a nossa vida de fé. Neste tempo em que estarei com vocês, estou pensando de poder refletir justamente sobre temas que dizem respeito a nossa vida de fé no dia a dia. Vocês sabem que no dia a dia nós vivemos de fé e essa fé nós consideramos como uma resposta ao amor que Deus tem por cada um de nós, mas você percebe com certeza na sua casa, você percebe no seu ambiente de trabalho, você percebe até mesmo na sua própria comunidade paróquia que muitas vezes falar de fé hoje parece simples, mas se torna algo complexo quando nós aplicamos essa fé no dia a dia de cada um de nós. E daí isso resulta na espiritualidade, isso resulta na nossa piedade, isso resulta no modo como nós devemos ver a Deus, como nós devemos nos voltar a Deus. E portanto nós iremos refletir um pouco sobre essa temática para que dessa forma nós possamos entender esse mecanismo tão bonito que nos faz aproximar-nos cada vez mais de Deus. Nós falamos então de espiritualidade. Espiritualidade significa o caminho percorrido no qual eu respondo a este amor de Deus, no qual eu entendo a sua presença em minha vida e como concretamente eu posso responder a este amor de Deus. Eu vou refletir com vocês sobre esse tema de espiritualidade e questões de fé em base ao livro de Anselmo Grum, que é um monge beneditino, é um ícone da espiritualidade, monástica beneditina, escreveu vários livros e nos ajuda nessas questões práticas no que diz respeito ao modo como nós devemos entender a nossa vida em diversos pontos. E ele sendo um monge beneditino, portanto, vive profundamente essa espiritualidade contemplativa, espiritualidade monástica que nos dá a capacidade ainda mais de poder mergulhar neste grande mistério da experiência de oração, neste grande mistério da presença de Deus na vida de cada um de nós. E ele nos fala, portanto, falando de espiritualidade, dizendo o seguinte, pessoas que se inquietam com questões religiosas e se lançam à busca espiritual, vivenciam hoje, de um lado, a experiência de serem levadas a uma situação de insegurança por contemporâneos que rejeitam a fé e religião ou não sabem simplesmente o que fazer com isso. Ou seja, ele aqui está levantando algumas questões no que diz respeito a como nós vivemos hoje a nossa fé. Nessa primeira questão, ele nos fala justamente da situação de insegurança que diz respeito, ou pode dizer respeito a nossa vida de fé na contemporaneidade. Eu vivo de fé, mas muitas vezes, com o meu trabalho, esta minha fé, a tal ponto de poder ter segurança na minha vida, poder ter um sentido para a minha existência, achar ou pensar e ter convicção de que a fé não é apenas algo que não se possa ver, mas é algo que se vive concretamente no nosso dia a dia. E, portanto, as pessoas sentem essa insegurança. Quem de vocês, quem de nós, muitas vezes também, no que diz respeito a fé em determinados momentos, mas para que serve ter fé? Para que serve rezar? Para que serve pertencer a uma religião? É um primeiro aspecto, portanto, desse grande desafio hoje que se levanta a fé e que é a insegurança. Ele também fala para nós, dizendo que a atitude em relação à religião também não é inequívoca no clima intelectual do nosso tempo. De um lado, nós falamos do retorno à religião. A busca espiritual é amplamente difundida também em círculos que não são tipicamente eclesiáticos. De um lado, quando nós percebemos uma insegurança no que diz respeito à nossa vida de fé, por outro também, na contemporaneidade, nós percebemos a busca do sagrado, a busca de algo absoluto no ponto de vista intelectual, no ponto de vista acadêmico também, sobretudo quando se fala de ciência. Como entender aquilo que não se pode explicar e que isso pode ser levantado em questão também do ponto de vista científico. E por isso, então, ele diz que até mesmo essas questões podem ser levantadas em ambientes que não são eclesiáticos. De outro lado, parece haver hoje também um renascimento do ateísmo. Isso deixa inseguras muitas pessoas de fé. Decisivo é que a fé não pode ser extirpada do mundo com argumentos científicos, posto que se situa em um nível diferente daquela da pura razão que também não existe de maneira nenhuma enquanto tal. Ou seja, quando nós percebemos de um lado uma insegurança no que diz respeito à vivência da nossa fé e os resultados e as provocações dessa fé que nós vivemos. Do outro, nós podemos perceber que, mesmo até em ambientes não eclesiáticos, mais se vive a procura pelo sagrado, se vive a procura de explicar aquilo que muitas vezes com a razão não se explica. Porém, ele chama atenção dizendo que a fé, muitas vezes, também, ela tem esse grande, entre aspas, desfavor pelo fato de que ela não pode ser experimentada por questões puramente científicas ou puramente racionais. A fé, ela é algo que nós vivemos, nós respondemos, mas que muitas vezes não pode ser experimentada cientificamente ou explicada pela pura razão. E outro desafio que se lança, ele diz, as pessoas que estão em busca e são sensíveis a questões espirituais é quando elas mesmas percebem que perderam sua fé, a qual antes era importante e evidente para elas. Ou seja, um outro desafio, vocês estão percebendo aqui, quem sabe nós podemos nos identificar num desses desafios que dizem respeito à nossa vida de fé, são aquelas pessoas que cresceram na fé, ou seja, passaram a sua infância, sua adolescência, sabendo quem é Jesus Cristo, quem é Deus, participando da vida da sua igreja e em um determinado momento da sua vida, quem sabe em base a uma situação de vida, a uma aprovação, a uma limitação, elas sentem que a fé não é mais vivida como antes. E daí então, isso é um grande desafio também que ele fala. As pessoas viveram na infância, na adolescência e talvez ainda muito tempo depois nessa segurança de fé e se moveram por muito tempo com extrema obviedade em um ambiente espiritual marcado pela igreja e de repente não sentem mais nada daquilo em que acreditavam e que lhes deu suporte em sua vida espiritual. Elas sentem um vazio, uma lacuna em sua vida e buscam honestamente uma fé que as convença e realmente lhes dê suporte e lhes confira uma nova segurança interior. Daí vocês percebem, meus irmãos e irmãs, este grande desafio também que do ponto de vista da fé se pode viver. Uma pessoa que cresceu na fé, viveu a sua fé de uma forma profunda, teve experiências profundas de fé e de repente em determinado momento de sua vida ela não sente mais nada, sente esse vazio espiritual, sente que quem sabe quem é Deus, quem é, o que é a religião, para que serve na minha vida, já que eu passei tanto tempo vivendo de fé e hoje eu vivo no que vivo. Quando as pessoas pensam dessa forma, dizendo assim, o que eu fiz para merecer tudo isso, eu que nunca fiz nada a ninguém, eu que sempre procurei viver de acordo com o que a fé, com o que a igreja me pediu, são questões que muitas vezes são colocadas e não podem ser questões marginais, não podem ser questões colocadas de lado, mas são questões que inclusive a própria igreja hoje também, ela procura responder nesse período, nesse tempo contemporâneo, onde os desafios de fato são colocados de uma forma tal que precisamos dar uma resposta, uma resposta convincente, até porque as próprias pessoas procuram uma resposta convincente em relação à sua fé. Muitas vezes, diz Anselmo Grum, pessoas de fé sofrem também com o fato de seus filhos e netos não quererem mais saber de nada em matéria de fé, seus filhos e netos não rejeitam a fé, no entanto, parecem não ter antena e interesse para isso, a fé é para ele simplesmente algo estranho, isso deixa pasmos, muitos pais e avós que têm fé. Uma outra situação que nós percebemos também é justamente essa, e talvez até mesmo como padre eu percebo muito isso no acompanhamento que faço às pessoas. As pessoas de fé, nossos pais, nossos avós, as pessoas mais anciãs, quando acompanham seus filhos e seus netos e veem que eles não caminham ou não têm aquela percepção de fé como eles viveram em sua vida, vivem angustiados também. O que acontece que meu filho, minha filha ia para a igreja antes, agora não vai mais? O que acontece com meu neto que tantas vezes eu procuro rezar com ele, mas eu sinto que vem como que obrigado a poder rezar ou alguma coisa assim, e você com certeza fica inquieto, você vive angustiado por causa disso. É um grande desafio também hoje, é um grande desafio isso que se coloca também na vida da família, na vida do nosso dia a dia. Estou aqui colocando questões que nós estamos vivendo hoje no que dizem respeito à fé, para podermos dar uma tentativa de resposta, ou ao menos um entendimento, de que essas questões que são colocadas em nossa fé nos ajudam muito a ter consciência de que um questionamento não é motivo de desânimo para parar na caminhada, mas justamente as questões que são colocadas na nossa própria fé são motivos pelos quais, ao procurarmos respostas, nós fundamentamos ainda mais. Dessa forma então, nesses questionamentos que nós colocamos, nós queremos dizer a você uma contextualização daquilo que se coloca a fé. Nós falávamos que espiritualidade é um caminho, um itinerário que nós fazemos movidos pelo Espírito Santo, movidos pela nossa fé, mas chega um determinado momento desse itinerário espiritual, nós nos encontramos em desafios, nos encontramos em questões que podem ter consequências graves ou consequências leves. Consequências leves são aquelas onde simplesmente me faço questionamentos que, de qualquer forma, não é que comprometem a minha fé. Apenas é uma tentativa de poder querer entendê-las, mas existem aquelas consequências graves que são justamente aquelas em que, infelizmente, muitas vezes por questões simples, mas fazem com que a pessoa, muitas vezes, mude de religião ou até mesmo não tenha mais fé porque não encontra na fé o sentido para a sua existência, não encontra mais na fé a resposta, o preenchimento do vazio que ela sente. E, por isso, ao contextualizar, quem sabe você vai se identificar com um desses desafios e, a partir daí então, nós iremos ver de uma determinada forma que nós possamos refletir e dar uma resposta para nós mesmos. Nós voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo falando sobre as questões que dizem respeito à nossa vida de fé no nosso dia a dia. Nós vivemos de fé, a fé é a resposta ao amor que Deus tem por cada um de nós, nós respondemos a esse amor na nossa vida concreta, nos sacramentos da igreja, na nossa vida de piedade, na nossa vida de oração, na nossa vida espiritual. E falava que espiritualidade é esse caminho, esse itinerário no qual, muitas vezes, nós nos deparamos com determinados desafios que podem ajudar a purificar a nossa fé, ajudar a entender a nossa fé. Porém, como dizia no bloco passado, essa consequência que pode, as consequências das dúvidas ou dos questionamentos de nossa fé podem ser consequências leves, que são aquelas que nos ajudam a entender melhor a nossa fé sem comprometê-la. E aqueles questionamentos, aqueles resultados e consequências graves são justamente aqueles pelos quais nós podemos nos tornar indiferentes à fé, podemos nos tornar indiferentes à religião, passamos a ver a religião nada mais como uma ideologia, nada mais como uma instituição social formada de pessoas humanas e, portanto, passível de limitações e realmente nos convencemos que a religião não salva e assim por diante. São esses os resultados das consequências graves, dos obstáculos que, nesse itinerário espiritual que nós vivemos, a nossa fé pode se encontrar. Fazemos as várias contextualizações da fé. Falamos de como é que pode-se viver a fé, hoje a fé pode ser vista de uma forma inquietante, ou seja, nos provoca uma certa insegurança. O que existirá depois da morte? O que me espera? Vale a pena tudo isso que eu vivo? Será que as minhas orações realmente têm efeito naquilo que eu rezo? Será que se eu rezo por uma intenção, realmente isso acontece? São questionamentos que realmente se colocam no que diz respeito à nossa vivência de fé. É essa insegurança que pode tocar também a nossa vida, pode ser aquela que também você está vivendo na sua casa. Falávamos também de outro desafio, que é justamente aquele do clima intelectual do nosso tempo. Ou seja, a fé por não poder ser experimentada do ponto de vista científico ou do ponto de vista racional, hoje nós temos determinadas dificuldades de se comprovar, de se provar a fé, se nós não nos atentamos nesse ponto de vista. Ou seja, ela não sendo provada do ponto de vista científico, do ponto de vista racional, então ela não tem credibilidade para mim. O que é a fé se não uma possível ideologia, se não um possível sentimento que o sinta e portanto os sentimentos não são confiáveis na nossa vida e por isso nós não podemos ter fé. A fé não é comprovada e portanto ela não é digna de credibilidade. É um grande desafio esse que também nós vivemos. Um outro desafio que falava justamente é aquele que diz respeito às pessoas que são sensíveis às questões espirituais e ao tentarem passar isso para os seus filhos, para os seus netos, então muitas vezes se sentem angustiados porque vêem que viveram de fé e o quanto que a fé lhes ajudou a poder viver na vida, a vencer as batalhas, a ter ânimo nas dificuldades e gostaria de poder passar isso para os seus filhos e para os seus netos, mas veem que os filhos e os netos não aceitam viver essa fé, a veem de uma forma superficial, a veem de uma forma circundária e isso pode provocar nessas pessoas, ou seja, naquelas que procuram transmitir a fé uma certa angústia, uma certa inquietude, ou seja, eu acabo não vivendo plenamente a certeza da minha fé pelo fato de poder encontrar o questionamento da fé na vida do outro e isso portanto pode me angustiar. São esses portanto os desafios que nós encontramos e dessa forma poder pensar como nós podemos nos deparar com esses desafios, como nós podemos responder esses desafios, como devemos viver esses desafios para que a fé possa ter um certo convencimento na minha vida, na vida do outro, na vida de todos aqueles que convivem comigo. Então nós vamos vendo, antes de tudo, por exemplo, as dúvidas, as dúvidas que fazem parte da nossa fé. Se você imaginar ou fazer um repasse agora, você pensar na sua casa, como é que está a minha fé? Ok, então eu vivo a minha fé, eu vou à igreja, eu rezo o meu texto, eu rezo a minha liturgia das horas, eu tenho uma espiritualidade, mas eu sinto que muitas vezes me colocam questionamentos. Será que Deus realmente escuta as minhas preces? Será que realmente tudo o que eu faço na igreja, ela vai ter uma consequência prática na minha vida? Será que realmente pertencer a uma religião vale a pena, ou simplesmente é um convencimento da minha própria vida, seja buscar aquilo que eu quero na verdade, mas não me atentar às diferentes formas e desafios que a sociedade, o mundo me dá de um ponto de vista racional e quero, portanto, fundamentar na religião e na fé? Para vocês verem que são questionamentos realmente e dúvidas consistentes e que muitas vezes nós encontramos no nosso dia a dia. E quem sabe você está vivendo, muitas vezes nós também estamos vivendo. Daí Anselmo Grum, que é este autor que nós estamos nos fundamentando para poder fazer esses discursos, então nos fala da seguinte forma, as dúvidas fazem parte da fé. Elas nos obrigam a questionar aquilo que cremos e nos ajudam a reformular para nós mesmos o que nós realmente pensamos quando cremos em Deus, em Jesus Cristo, na ressurreição, na vida eterna que nos aguarda. Então, aqui é interessante porque ele fala que as dúvidas fazem parte da nossa fé. Muitas vezes nos tornamos angustiados porque ao questionarmos alguma coisa que diz respeito à nossa fé, à nossa religião, nós achamos que estamos enveredando para um caminho errado, até mesmo estamos pecando. Mas ele fala aqui, antes de tudo, que o primeiro estágio da dúvida é justamente esse de poder nos ajudar a reformular para nós mesmos o que realmente pensamos. Reformular para nós mesmos aquilo que realmente pensamos. Quando eu tenho dúvida sobre alguma coisa, na verdade eu quero questionar para poder reformular e entender melhor aquilo que de qualquer forma eu já tenho dentro de mim. Não significa que com a dúvida, no primeiro momento, eu irei tirar aquilo que eu acredito. Não significa que com a dúvida eu irei arrancar no meu coração a espiritualidade, a fé e tudo aquilo que eu vivo. Mas, na verdade, um primeiro momento da dúvida é para reformular em nós mesmos aquilo que nós acreditamos. Mas também existem dúvidas que dizem respeito e são obstáculos à nossa fé. E aí nós poderíamos considerar já como um segundo estágio da nossa própria dúvida e dos nossos questionamentos em relação à fé. Ou seja, essas dúvidas, como ele mesmo fala, o nosso autor, se nós questionarmos tudo, se nós destruirmos tudo pela dúvida, então não há mais nada em que nós possamos confiar. Aqui é um segundo estágio da dúvida. É aquela dúvida já que realmente arranca todas as nossas convicções, arranca tudo aquilo que nós temos e, portanto, isso é que realmente é um obstáculo para a fé. Por quê? Porque a gente acaba reduzindo tudo simplesmente à razão. A gente acaba reduzindo tudo simplesmente aos nossos convencimentos e, a partir daí, então, não mais acreditamos naquilo que pode ser que encontremos na própria religião e que pode me ajudar a crescer na vida, a me entender melhor, entender a minha existência, entender o meu vazio. E aí, então, em que nós poderíamos confiar se tudo é questionado? Se tudo, portanto, não existe. Por isso, poderia ser útil nós imaginarmos. Se eu me permitir imaginar isso, então sentirei profundamente em meu coração. Vale a pena crer. Ou seja, vocês imaginem. Vamos questionar tudo agora. Vamos imaginar fazer esse exercício agora. Questionar tudo. Mas se eu já vivi de fé, se eu já entendi a fé desde a minha adolescência, infância, juventude, eu procurei encontrar a Deus, eu sei e vivi tantas experiências de Deus na minha vida. E agora, se eu anulasse tudo isso, como é que eu viveria a partir de agora? Com certeza iria faltar alguma coisa. Nessas experiências que nós vamos acompanhando, muitas vezes até mesmo na direção espiritual, quando se propõe a viver por um período, dependendo do que a pessoa precisa para poder se exercitar espiritualmente. Mas, eu sempre digo isso, se imagine um ateu, por exemplo, nesse momento da sua vida em que você é um religioso, que você é um seminarista, que você é uma pessoa profundamente ligada à igreja, se imagine agora um ateu, não acreditar em Deus, quais são os sentimentos que você teria no seu coração? E muitas vezes as respostas são interessantes. Padre, me senti tão mal, porque é como se, de fato, as minhas convicções parecem que tudo se tornou meio que vazio, sem sentido, não consegui me imaginar sem Deus. E, portanto, é isso que, de fato, nós encontramos e que, muitas vezes, pode nos ajudar a entender, então, o equilíbrio das dúvidas, dessas situações que nós vamos vivendo e nos desafios da nossa fé, de uma tal forma que, nessas dúvidas, nós podemos encontrar o convencimento e a necessidade de poder ter fé. Depois, eu me decido, então, pela fé, diz o nosso autor. E, dessa forma, então, significa que a fé vai me ajudar e a dúvida que eu tenho vai me ajudar a crescer sempre mais aquilo que eu acredito. E, portanto, isso é muito importante para todos nós. Se nós temos essa dúvida em que diz respeito à nossa fé, que esta dúvida, na verdade, possa ser uma forma pela qual eu entenda e reafirme os valores que eu vivo na minha vida. Nós estamos falando, depois, daqui, de respeito a um outro desafio da fé, que é justamente aquela angústia quando eu percebo, na minha própria vida de fé, que eu não encontro pessoas que vivem a minha vida de fé. E, a partir daí, eu queria fazê-las experimentar aquilo que eu experimento, porque, justamente, ao experimentar essa vida de fé, eu queria que elas, ao experimentar, eu pudesse, então, ver o quanto é bom ter fé e como transmitir essa fé, como transmitir, de fato, numa linguagem que se possa adaptar ou que se possa dizer, por que que, muitas vezes, o que eu falo não se consegue entender, eu não consigo convencer sobre a fé. E, a partir daí, então, é que nós iremos, realmente, refletir um pouco sobre isso. Então, meus irmãos e irmãs, como eu posso transmitir a minha fé, como eu posso transmitir, numa linguagem adaptável à vida de cada um, falar do que eu acredito? Com certeza, isso é, para nós, já a possibilidade do tema do próximo programa, do nosso programa Conversa com o Meu Povo, onde nós falamos das questões que dizem respeito à fé, quais são os questionamentos e o próprio contexto onde se vive, de uma forma profunda, essa fé. Falávamos, então, numa primeira resposta, que a dúvida que nós temos e que, muitas vezes, nós sentimos na fé, são, para nós, a reformulação daquilo que nós cremos para poder vivê-la melhor, mas, se, ao mesmo tempo, também, nós questionarmos tudo e não encontrarmos nada que possa convencer do que diz respeito à fé, com certeza, nós iremos ver o quanto isso falta para todos nós. Dessa forma, nós queremos pedir esta bênção de Deus para que a fé possa sempre ser uma realidade concreta na sua vida e, dessa forma, você sempre encontre em Deus a razão da sua existência e encontre em Deus as respostas a tudo aquilo que você precisa na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.